e voltando aqui rapaziada é tipo assim ó você vai ter que ter essas pedras de defesa de defesa de defesa de defesa de defesa de defesa mágica não tem como você pode repetir não tem como você colocar duas de defesa mágica ou duas de 11% de defesa física e duas de defesa mágica não tem como você tipo de 11% tem que colocar separadas pedras diferentes entendeu então não vai fazer coisa errada e colocar duas pedras igual né não serve como se fosse ativar não ativa é uma pedra é uma pedra por pé certo e de diferente categoria de diferente status de diferente não é que eu falei não é nem status mano é diferente mano pegou agora hein a folha é isso aí você já entendeu já de diferente cara fluidamente a palavra viu mano de diferente habilidade vamos deixar assim de diferentes habilidades se defesa mágica 11% já colocou não coloca outras se repetir não vai dar certo vai ficar porra dele beleza a gente já falou do set das pedras de sete a gente já falou das pedras das armas certo a pedra da arma aqui mano eu optei por colocar pedra de duplo 4 é 8% de duplo 8% duplo certo e 10% duplo por quê porque duplo é muito importante mano tem que ser duplo duplo não é aquela parada que eu falei do da parada que eu falei do duplo lá da concentração cada dano que você dá ali aumenta de 200% então mano é muito bom tem que ter isso mano eu coloquei de 10 a de 8 aqui na espada e colocar de 8 por cento aqui mágico né dando crítico física tá que mágico tomando aqui mágico mano pelo amor de deus olha café que todo mundo é um oito por cento no crítico ou você pode colocar a de seis por cento da curta alcance certo você coloca aquela que você coloca nas armas você coloca aqui vai ficar de bola fica massa certo aqui na 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 minha espada do oitenta roxa que eu fiz para colocar as pedras aqui mais a distância a distância a distância porra é que a distância você coloca de 10 por cento da distância eu coloquei de 10 a 12 ali a 10 da torre dá para você colocar tanto de 10 a torre a de 12 por cento da você compra aí a avançada e você pode colocar de 14 certo se você não tiver a de 14 como eu não tinha como a gente não tem muito o olho para gastar você colocar de 10 e de 12 pronto ah mas eu quero colocar de 14 coloca não tem não coloca não é isso aí velho vambora aqui velho aqui 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 é interessante muita gente vai perguntar por aí que você colocou a pedra de você colocou a pedra de cinco por cento de penetração no canhão em vez de colocar na arma doito da arma roxa porque mano o canhão tem um geralmente quase não troca eu não fico trocando que é geralmente eu troco só para ativar o do do 70 aqui ó que é o gvg já era não sei como é é quem não é mas eu tô sempre trocando porque eu tô sempre acumulando essas duas armas aqui ó e essa arma que eu não posso tirar eu tirar ficou muito lento não vai ficar muito lento de dar tipo ele fica lento para atacar entendeu então essa arma que eu não posso tirar ela eu tirar ela os calentos então tipo assim eu recomendo que você use ela sempre equipada e vá com uma espadinha que assim no carro eu ativo uma troca para outra ativo a outra troca para roxa beleza pronto eu tenho 20 segundos para tirar a outra espada mano como é que você não vai tomar uma espada em 20 segundos porra entendeu então tipo assim não reconheça você colocar na aqui na na árvore que você vai estar sempre trocando certo lembra que eu falei de acumular espada então você vai estar sempre acumulando trocando combando e depois você vai colocar ela então até até você combate vai perder muito dano e aqui no canhão não no canhão você ativou o canhão você ativou o canhão uma vez puf trocou para esse aqui já era pronto acabou se não vai ficar ativa um ativa outro ativa outro ativa isso ativa aquilo ativa isso ativa isso ativa aquilo ativa aquilo aí você vai fazer seu cara vai te dar em terminar vai te matar meu parceiro tem que ser rápido entendeu ele chegou aqui quando chegou no cara com essas duas aqui ó puf puf começou a bater no cara ativou troca para outro ativou o canhão aí toca para roxa aqui ó e cacete no cara mano cacete no cara não sei mas não weekend você fica aqui ó eu vou fazer isso eu vou fazer aqui ó mas é isso mano aí você será rápido se você nunca há pensou um vai te matar agente ele já tem que estar morrendo hoje já entendeu a pessoa furtava vai ser a falta vai funcionar ele mano, ele vai falar assim óptimo, morre fácil, quando ele pensar isso mano, já vai pular nele, puf, ativou o canhão, troca por 80 roxas ali, já furta tudo, você tem que estourar ele, você tem que chegar nele e falar assim mano, isso aqui é um óptimo, entendeu, tem que chegar nele e bum, você tem que fazer ele e falar caraca esse óptimo tem dano, entendeu, isso ele tem que fazer, ele não fica ai porque eu vou acumular isso, porque eu vou acumular aquilo, vou acumular espadinha de 50, vou acumular carinhão de 50, não mano, vai passar mal, entendeu, então é isso aí velho, as pedras são essas, certo, que eu falei aí, aí aqui na, no caso no canhão roxo de 80, você pode colocar tanta de precisão, que vai até acerto, que ajuda muito, é, não nem pelo dano crítico, mas é mais pelo acerto, o meu char eu preciso colocar até mais uma pedra de precisão, porque ele tá precisando, beleza, aí você coloca uma de duplo, pode colocar de 20 ou você pode colocar de 15%, vai ser ótimo, vai ser óbvio, vai ser óbvio, vai ser óbvio também pro seu char, eu fico confundindo ótimo com óptimo, entendeu, você coloca tanto a de 20% como a de 15% também ajuda, aí vai depender do seu gol, no momento que você for fazer isso, certo, e, então, já que a gente já falou das pedras, a gente já falou da, deixa eu só fazer um negócio aqui rapidão, a gente já falou das pedras, a gente já falou das, a gente já falou das armas, das armaduras, acessórios, fantasia, e agora a gente vai falar dos mestres, certo, é, outra vez no meu outro, no meu outro tutorial, acho que eu não falei dos mestres, mano, vou deixar os mestres aqui, né, mestres, certo, então é isso aí, rapaziada, a gente já falou sobre os mestres agora, é, eu sei que, é, muita gente tem dúvida, então a gente vai resolver essa dúvida pra, 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 pra rapaziada agora, beleza, tudo de bota, vamos lá então, bom rapaziada, voltando aqui pra falar agora sobre os mestres, que a rapaziada precisa ter aí, é, cara, muita gente vai falar assim, ah, mas que você nem, que você vai falar de mestres, você nem tem seus mestres full, né, certo, pode ser que a rapaziada pense assim, cara, tipo assim, ó, os mestres do Optimus, eu upei a maioria que realmente necessitava, mesmo, que precisava deles, eu upei, os outros que não, que não necessitam, eu não fiquei tanto atrás de upar, eu upei só os que eu precisava, entendeu, então resumindo, eu vou dizer o que você precisa de mestre aqui, depois eu vou falar dos talentos também, porque eu vou assistir falar sobre os talentos outra vez, é, os mestres do Optimus aqui, mano, é bom que você tenha, é, esse aqui de penetração física no 15, porque você bate na penetração, então se você não tiver esse aqui, vai, vai estar assim, penetração, vai perder 5% de penetração, esse aqui no 15 certo? e o de aumentar o seu dano 15% esses dois métricos aqui você tem que ter no 15 se não tiver no 15 mano, pode abandonar o teu Optimus, ele não vai dar dano não vai dar dano, tem que ter esses dois no 15 mano esses dois métricos de Optimus são os melhores mano os outros aqui são bons também, esse aqui é o aumento do dano de distância é normal distância, é bom também tem mais do que é bom aqui esse aqui que dá aumento o acerto mas não compensa muito, certo? se você não tiver dano, não compensa acertar o cara é isso aí mano esse daqui que eu to falando aqui ele dá agitidade e vontade, tem que upar ele depois esse aqui da taxa crítica no canhão é bom também upar e esse aqui é aumenta seu MP, pronto, é isso aí o mestre do Optimus não tem muito o que falar aqui entendeu? não tem muito o que falar então resumindo, up esses mestres que eu te falei aí 15 que vai ser sucesso, beleza? então agora, pra cima do mestre agora a gente vai falar do final e depois, mais pra frente depois desse vídeo eu vou gravar um outro vídeo depois ensinando como jogar de óptimo, certo? é muito fácil chegar aqui e falar que eu sou bom que eu sou capium, que não sei o que e não simplesmente não falar o que você tem que fazer pra matar os caras, beleza? tá assim rapaziada agora a gente vai falar sobre os mestres então eu vou resolver algumas dúvidas que a rapaziada tem em questão aos mestres muita gente tem dúvida de qual mestre não a gente vai falar sobre os talentos os mestres que a gente já resolveu certo? tem que ter os dois de penetração de dano ali, então agora a gente vai resolver a dúvida da rapaziada e os talentos certo? então vamos lá vamos rapaziada, voltando aqui agora a gente vai falar sobre os talentos que a rapaziada tem que ter, certo? que o pessoal tem que usar 100% usar eu nem tenho todos os talentos ainda porque não ocorre a hora de fazer todos os talentos não é necessário fazer todos só alguns se necessário pro PVP, certo? então resumindo aqui no talento da terra você vai ter que ter esse talento aqui aumento de precisão esse talento você vai ter que usar ele quase sempre, quase sempre o segundo vai ser isso aqui especialista em cão pesado aumenta a sua velocidade de movimento em 11% e seu ataque a distância seu ataque a distância aumenta em 9% também 11% de movimento em 9% de ataque a distância é dano, isso aqui é ataque não é acerto, nem putaria nenhuma é ataque mesmo entendeu? isso aqui você vai ter que ter também atualização em explosão aumenta seu dano crítico em 50% muito bom isso aqui tem que ter isso aqui também mano dando crítico a mais de 50% e o de penetração aprimoramento em penetração 4 mano, você tem que ter esse você vai ficar sempre usando esse talento aqui porque se você não usar eles mano você vai perder o combo de penetração que é 6% 6% de penetração física se você não usar isso aqui você vai perder muita coisa certo? o cara me pergunta ah mas tem um outro combo que também é bom que é esse aqui esse aqui é bom mano pra DG pra DG pra matar mob qualquer coisa agora esse aqui é perfeito pra você pra você ir parando você tem que ter esse combo aqui certo? e o talento que eu recomendo você usar ancião não recomendo você usar esse talento aqui ó que empurra o cara fica uma bicheira mano você tá batendo no cara com uma concentração então de repente você empurra o cara pra longe você perde o combo de concentração certo? a bicheira você usa isso aqui arde usar essa porcaria de talento aqui beleza rapaz então é assim ó usa esse talento aqui três pilhas de não sei o que quando você acumula três pilhas no cara você reduz a evasão dele ou você pode usar esse aqui também que diminui a defesa mágica do cara mas eu recomendo esse aqui de tirar evasão certo? e o da estrela recomendo você usar esse aqui perfuração crítica quando você dá um crítico no cara aumenta a sua concentração física e mágica em 5% o da lua recomendo você usar esse daqui ou você pode usar esse aqui também mas é só evasão em 20% aí você vai depender de você se você tiver abatido o cap de crítico já dano crítico você usa esse aqui de evasão se você não tiver abatido o cap de crítico ainda como no meu caso eu tô sem a pedra dano crítico físico aqui 20% eu tô usando esse daqui de dano crítico pra dar um pump a mais certo? depois quando eu colocar a pedra ali a minha arma de duas mãos aqui minha fantasia de duas mãos eu vou colocar esse aqui de evasão certo? então resumindo é isso aí velho essa aqui da defesa física é bom também você pode ter esse movimento também que ajuda o paciente a correr você pode usar um desses dois aqui mas eu recomendo você usar esse de defesa beleza rapaziada? então aí ó eu acho que é esclarecer tudo se você tiver mais alguma dúvida mano sobre... e o anima rapaziada você pode usar esse anima aqui ó de defesa certo? pra dar mais defesa ou pode usar de evasão vocês que sabem aí você escolhe eu tô usando de defesa porque pra mim funciona pra você não sei se vai funcionar então você usa o que você acha que funciona mano você vem aqui no meu vídeo vê o vídeo porra achei as dicas do galamar e tal eu quero ter a minha eu quero criar o meu a minha build quero ter a minha ideia você falar mano você pode fazer mano eu só tô aqui passando que realmente funciona pra mim entendeu? pode ser que pra outra pessoa funcione outra coisa pode ser que pra outra outro player funcione outra coisa pra mim isso aqui tá funcionando certo? então eu vou continuar usando isso aqui a... 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 a montaria que recomendo você usar é uma do pesadelo negro ou qualquer outra montaria que que seja... que seja boa pra ataque à distância velho eu usei escorpião é uma porcaria pra ataque à distância certo? então usa... usa o pesadelo negro aí no meu caso aí esse pesadelo negro que tá ó é opado com agilidade e ataque à distância é... recomendo que você tenha uma de defesa física também defesa física e mágica e uma de ataque à distância e se o time inimigo estiver fraco tipo não tiver dando muito dano em você você usa uma dessa aqui se o time estiver lá correndo dando bastante dano né se tiver samurai prime tem muita coisa tem que usar de defesa física eu recomendo você ter duas montarias certo? então no meu caso não tem duas eu tinha escorpião que é a defesa e essa daqui vai ter que comprar outra montaria beleza rapaziada? então é assim mano e os núcleos tem que ter os núcleos de evasão óbito né? não fala dos núcleos você pode dar os núcleos de evasão aí roxo de evasão agilidade tem de agilidade pra dar mais evasão e... aumentar seu ataque daqui a distância então eu acho que é isso mano não tem mais o que eu falar sobre a classe o título de penetração certo? eu espero que eu possa ajudar a rapaziada aí a pegar ranking poder ir arena ficar bem de arena matar os caras porque mano quando eu vou arena quando eu vou arena se a rapaziada não juntar e não me matar eu tiver suporte alguém que me ajude mano mano é sem chance é sem chance beleza rapaziada? então eu vou vou parar esse vídeo por aqui certo? se você gostou desse vídeo mano dê o seu like aí pra me ajudar meu cabelo tá uma porcaria que nem sei porque meu cabelo tá desse jeito também de tomar banho mas antes também banho e mano deixa seu like aí velho é... me ajudar compartilha com seus amigos mano ah... esquece que um amigo seu amigo tem vontade de criar um óptimo tem vontade de conhecer a classe não lenda esse vídeo pra ele certo? compartilha com ele deixe seu comentário embaixo deixa seu comentário achando o que você achou do vídeo o que você acha que eu posso podia ter melhorado no tutorial é... eu tentei falar rápido pra não ficar tão longo deixa começar a falar lento mano você começa a falar mano o vídeo vai ficar 3 horas de vídeo tá ligado? então eu tentei falar o mais rápido possível se você quiser se abaixa a velocidade a velocidade da minha voz aí mas eu tentei falar rápido porque se eu for falar devagar vai ficar muito grande então é assim ó compartilha deixa seu like se inscreve no canal se não for inscrito e desce no link aí embaixo de novo e se inscreve lá dá follow no meu canal do twitter lá e no canal do Thiago beleza rapaziada? então é isso aí rapaziada eu vou fazer a parte 2 em breve só que não vai ser não vai ser agora não vai ser a parte 2 explicando o que você tem que ter vai ser a parte 2 dando pancada de maluco na arena beleza? então é isso aí rapaziada fiquem todos com Deus se cuide e é nóis tamo junto mano é... mano qualquer coisinha qualquer coisa manda mensagem no PM aqui e é nóis tamo junto peda bobaixa tamo junto rapaziada é nóis tamo junto tchau